Balneário de Paraminho, hoje tem hein Pessoal da Maria Bonita aí ó Outubro Rosa Chegando para curtir o domingo no Balneário Melhor lugar na Bahia Pessoal da bike aí ó, fazendo uma Bonita festa É Outubro Rosa hein E agora chegando Ao ponto final, ao Balneário de Paraminho Hoje é dia da mulherada, da mulherada de bike E o Balneário já tem muita gente hein Só chegando gente, chegando gente Paraminho hoje tá demais, olha ó Bora Zé progresso Valeu A TESA progresso tá aí ó E o pessoal só chegando pra hoje Curtir o Balneário Vai ser bom demais, vai ser bom demais Ou tudo rosa hein É show papai